Tem uma narrativa aqui no Brasil, é que o político é o chefe, o político é o rei... Autoridade. É o rei. Autoridade é o povo, Emílio. É o doutor. Doutor é o povo, Emílio. É patrão. O político, ele tem que se ver como, olha só, servo baixo do povo. É o político que deve prestar continência pro povo, né? O povo prestar continência pro político. Quem manda nessa bagaça é o povo. Demotracia não é demotracia dos mais ricos, demotracia é demotracia do povo. Essa entrevista está imperdível. Aqui eu falo dos meus amigos que viraram bandidos e de fatos que vocês não conheciam. Eu peço, por favor, curta agora esse vídeo e deixe um comentário. Estamos ao vivo ainda. Eita! Estamos ao vivo. Olha só, vou falar como que eu comecei, né? Meus vídeos. Foi o seguinte. Eu sofri uma tentativa de assalto em 2018. O bandido velho conhecido da polícia, o cara já tinha passagem por tráfico de drogas, Maria da Penha e tantas outras tipificações criminais, ele tentou me assaltar. E nas redes sociais dele, ele se autodenominava do Comando Vermelho. Na hora que ele tentou me assaltar, eu sempre andei armado, porte de armas. Eu, tudo certo, eu fui, peguei minha arma e atirei gritando polícia. Só dei um tiro nele. Apenas um tiro que pegou na sua parte do estômago e foi subindo nos seus órgãos. Peguei a materialidade do fato, dei voz de prisão pra ele. Consegui arranjar um carro pra levá-lo ao hospital. No hospital, eu fui junto com o meu pessoal, falei com os médicos pra dar atendimento, por mais que ele estivesse preso, tudo diante dos termos da lei, dos protocolos da polícia militar. Um dia depois, minha cara estava estampada nos jornais, na televisão, rede nacional, que eu tinha baleado um Uber. Sim. É isso que eu ia perguntar pra... O cara nem Uber era. O cara não tinha nem cadastro no Uber, porque o Uber se manifestou, não. Ele não tem cadastro no Uber, ele não era Uber. Eu mostrei as provas. O delegado, o titular da delegacia da 73, não era meu conhecido, não era meu amigo. Eu era um soldado da polícia militar, o cara titular da delegacia, o cara não depende de mim pra nada. Não tinha nem rede social, assim, de me expor meus vídeos, né? Tinha uma rede privada, perfil normal, né? Com a minha família, com meus amigos. Falou, gente, olha só pra mídia. O cara é um velho conhecido da gente, o cara tentou fazer um 5-7... Fez um 5-7 tentado, o policial militar reagiu conforme a lei manda, fez todo o procedimento legal, e eu fui tratado como um vagabundo. Ô, Gabriel, eu ia perguntar exatamente isso. Eu tinha baleado um criminoso. Ia perguntar exatamente isso. Aí eu comecei no meu canal, porque eu vi que... Como pra se proteger? Pra se proteger. Pra me proteger, porque eu falei agora, e minhas futuras ações? Como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Aí eu criei meu canal. Eu acho que o policial, ele tem que ter o dom da coisa, ele tem que... É uma vocação, Emílio. Exatamente, a vocação. Você nasce praquilo, é o cara que... É uma pessoa especial. É como médico, eu considero como médico. Algumas profissões, o cara tem que ter a vocação. Quando é que você falou, quero ser policial militar? E por quê? Então, a polícia militar entrou na minha vida quando eu via as ações da PM, né? Porque eu sempre morei numa região de conflito entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. E eu sempre vi, né, pessoas que jogavam bola comigo entrando para a criminalidade e morrendo. Um dos meus melhores amigos morreu do meu lado, quase na porta da minha casa. E eu tava vendo que a polícia militar não estava errando, porque ele estava, infelizmente, na criminalidade. Eu amava como pessoa, mas as condutas, as ações dele eram ruins para a sociedade, para a sua família. E eu quis ser policial militar para levar essa mensagem para a minha população. Que a gente consegue fazer um serviço justo, honesto, em prol do povo. E sem benefício particular. E eu entrei com uma grande meta na polícia militar, combater os bandidos que estão de AK-47, de R-15, de R-10 nos morros. E os bandidos fardados. Essa foi a minha meta. Eu sei que ele faz bastante sucesso pelos vídeos dele no YouTube e tal, mas eu quero entender ele. De policial militar que ele viu a comunidade, ele passou a ser político. Porque hoje você é um político, você tá licenciado disso aí. Sim, sim. E quando é que você falou, eu vou ser político? E por quê? Quando tentaram me expulsar, quando a polícia me expulsou três, quatro vezes. Foi do Coronel Ibs aquele episódio? Não só, me expulsou quatro vezes. Coronel Mercury. Três ou quatro vezes, de forma totalmente irregular. Lá, me retornaram, me deram deserção. Eu não estando em crime algum. Tiraram meu porte de armas. A polícia ia no Twitter falar mal de mim. Caramba. Tudo porque... Já viu isso? Uma instituição fala mal do seu agente. É porque eu roubei? Porque eu fui truculento? Porque eu abusei da minha autoridade? Não. Tudo porque eu questionei a grande cúpula da polícia militar. Eu consegui derrubar o corregedor da polícia militar. Consegui derrubar o comando da polícia militar. Consegui provar que ex-comandante-geral da polícia militar estava, pelo menos, se vendendo moralmente. Eu consegui mostrar muita coisa que muita gente sabia, mas não tinha coragem. E eu virei a chave e falei, eu vou fazer e dane-se o que vai acontecer com a minha vida. Eu não sou o melhor. Existem diversos outros, muitos outros policiais mais experientes, mais sérios, com trabalho mais forte do que o meu. Contudo, eu criei meu canal no YouTube e mostrei para a sociedade mudando essa leitura que Ah, todo policial militar é corrupto. Não. Pequena parte, contudo, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar para a sociedade o nosso trabalho. Ô, Gabriel, e aí? Assim, eu vi que tinha um preço pela sua cabeça. Chegou a ter um preço pela sua cabeça. Tem, hoje tem. Foi quando começou isso e como é que você reagiu a isso? Sinceramente, eu mexi com o comando vermelho e recebi muitas ameaças. Mexi com o ADA, recebi muitas ameaças. Mexi com o terceiro comando, recebi muitas ameaças. Mas quando eu fui mexer com o coronel corrupto da polícia militar, a minha vida, a minha vida... Vespeiro, né? Não acabou, mas hoje eu não estou preso. Não estou preso, não estou num sistema penitenciário. Mas minha casa se tornou um batalhão de polícia por causa de policiais corruptos. Eu não consigo hoje ir num banheiro sem o meu escopo. Hoje eu não consigo vir aqui na Jovem Pan, em São Paulo, sem policiais comigo. Hoje eu não consigo ver meus pais. Hoje eu não consigo ver a minha mãe, a minha sobrinha, sem antes ter um pelotão de escolta da polícia militar. Que loucura, hein? Mas como é que foi isso, Gabriel? Os caras te avisaram, colocaram a tua cabeça a pera? Como é que você ficou sabendo? A Draco é uma delegacia especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela se apoderou de diversas provas, inquéritos, mostrando que pessoas ruins estavam planejando a minha vida e tentaram me matar. A última vez que tentaram me matar foi dia 5 de janeiro, agora. Eu queria te perguntar, essa última empreitada que você teve, fiscalizando ali na ponta da linha, várias UPAs, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde lá no nosso Rio de Janeiro. E que você bota a cara a tapa, isso resultou em alguma mudança efetiva ali no tratamento, no atendimento? É só perguntar para os clientes do Rio de Janeiro, para os pacientes, para a população. Muitas famílias hoje já têm o melhor atendimento, não está perfeito, muita coisa tem que mudar, não é à toa que eu trabalho diariamente para isso. Emílio, eu vou te explicar uma situação. Existe uma máfia da saúde no Rio de Janeiro que impera há décadas. Médicos fantasmas, desvios de insumos. Negar atendimento é praxe no Rio de Janeiro. Chega um morador de rua com o dedo cortudo que eu estou te falando aqui, está provado em vídeo. Não é nada narrativa. Poxa, Gabriel Monteiro, você está falando de uma parada que eu acho que é verdade, mas qual é a prova? É só ver no meu YouTube, ver no meu Facebook, milhões de visualizações eu provando. Eu já cheguei em um hospital que deveriam ter dez médicos, tinha um, tinha dois. Caramba. Aí eu vou olhar a folha de ponto, folha de ponto toda batida pelo médico, em atos futuros. Ele assinou dia 6, 7, 8, sendo que nós estamos no dia 1, no consultório 1, 2, 3, 4, 5, todo fechado, sem bolsa, luz desligada. Contudo, no sistema consta que o médico está atendendo. Eu me revoltei. Eu cheguei a prender uma médica em flagrante delito após a UPA, diversos pacientes da UPA ligar para a minha equipe, que eu disponibilizei no meu xadrão o número de denúncias. Já era tarde, já da noite, estava hiper, super cansado, saindo de reuniões políticas. E eu fui para a UPA, sabe o que a médica queria? Ela assumiu 7 horas da noite e desde 7 horas da noite até 9 e meia ela não atendeu nenhuma criança pediatra e a criança com cabeça rachada, saindo sangue, podendo até mesmo morrer, piorar a situação e a médica não queria, queria ficar descansando. E nem no horário de descanso, tão pouco de janta ela estava. Aí eu cheguei e mostrei que as crianças já estavam com cabeça rachada, os pais desesperados, tudo pai morador da cidade de Deus, locais pobres, carentes que precisam do Estado e a médica se negou a atender. Aí diversas testemunhas corroboraram com a situação, fomos para a delegacia e ela está respondendo criminalmente. E até me criticaram por isso, por eu prender uma médica. Mas eu não quis prender uma trabalhadora, eu quis fazer o que a lei manda. Se ela está recebendo para trabalhar e não serve, gente, a gente tem que pensar o seguinte, todo mundo aqui tem plano de saúde, correto? Os filhos dos senhores têm plano de saúde. Mas se acontecer um acidente agora, o Emílio, Deus me livre e guarda, seu filhinho vem aqui, pô, papai, pô, legal, vem o trabalho do papai, ele se machuca aqui e vê um bombeiros, o protocolo é levado para o hospital público. Aí chega no hospital público, não tem médico. E aí quem atende, né? Imagina você ver o seu filho, Emílio, imagina agora, imagina. Você ver o seu filho com a cabeça ral***a, saindo o s***. E a pessoa se recusa. E a pessoa se recusa. Não tem ninguém para atender. Não tem ninguém. É absurdo. Você faz uma dinâmica. Mas você acha que isso tem como mudar? Porque eu digo o seguinte. Sistema. A estrutura. Eu acho difícil mudar a estrutura do Brasil. Por isso que eu acho legal que você que tem um cara que tem 27 anos, pensam para frente no Brasil, os caras já velhos. Aí a maioria é velho. Os comandantes lá, o general velho já está no esquema. Eu falo, pô, eu não vou sair desse esquema agora. Você acha que tem como mudar isso, mudar a mentalidade, mudar o chip do Brasil? Eu acho difícil, cara. Emílio, a nossa missão aqui na Terra é melhorar essa geração para que outras que estão por vir, pegar um Brasil melhor. A nossa maior meta de vida é fazer com que os nossos futuros netos, bisnetos, não tenham o Brasil que a gente tem hoje. A gente tem que lutar até o final. Se a gente conseguir ajudar uma família, nós estamos fazendo por onde? Se a gente conseguir ajudar duas famílias, que bom. Agora imagina ajudar 212 milhões de brasileiros. Boa. A sua ajuda é fundamental para esse trabalho. Por favor, não deixe de curtir, deixar um comentário, inscrever-se no meu canal e assistir os próximos vídeos.